Demais! Demais! Afeta, abala. A maioria das mulheres, ela precisa de um apoio psicológico pra encarar esse tratamento. Meu psicológico, acho que foi 90% da minha cura. Você se sente perdido, sozinho, sua fé abalada, se sente fraco. Eu tô me projetando pra frente cada vez que ele tá tentando me derrubar. Em vários momentos, eu parei, eu deixei de me achar bonita. Em vários momentos, eu briguei com a minha imagem. No início, o tratamento era muito chocante, né? E eu brigava e depois eu fazia as pazes com ela. Mas a parte mais difícil foi depois da cirurgia, que eu briguei mesmo. Fechei espelho, não queria me ver. Você incha, você perde seus cabelos, os cílios. Se você olha no espelho e você não se reconhece, é muito ruim. Quer que o dia passe rápido, você quer que os meses, as horas voem pra que você veja o dia de amanhã, pra ver se você vai conseguir. Porque cada dia é uma batalha, conseguir hoje, amanhã, de novo. Eu segurei um ano e três meses essas ondas que foram acontecendo na minha vida. E aí, pra cada uma, eu tentava me adaptar de uma forma diferente. Poxa, eu segurei esse tempo todo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí